A gente abre a edição dessa segunda onda falando da violência no trânsito no fim de semana. Em Arasatuba, um ciclista morreu atropelado ontem à noite. Foi na rodovia Marechal Rondon, onde está a repórter Michele Bacilar, que ao vivo conversa com a gente. Bom dia, Michele. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, o acidente foi nesse trecho aqui da rodovia Marechal Rondon. A vítima empurrava a bicicleta aqui pelo acostamento da rodovia. Quando, então, decidiu atravessar a pista. A gente vê ali, o Fernando Pessoa vai mostrar, que tem uma placa indicando que tem um bairro ali, o Jardim do Trevo. Talvez, né, a vítima tinha a intenção aí de pegar uma dessas ruas que fica próximo aqui à rodovia. Só que nesse momento, um carro passava, o motorista não conseguiu frear a tempo e acabou aí atropelando a vítima. Que chegou a ser socorrida com vida por uma ambulância da concessionária, que administra a rodovia Marechal Rondon, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa. O motorista do carro, que se envolveu aí nesse acidente, foi ouvido, prestou socorro à vítima, depois foi ouvido e, em seguida, liberado. Ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. O corpo de Cícero vai ser enterrado ainda hoje no cemitério Recanto de Paz. Lembrando, Casa Grande, que esse trecho aqui da rodovia Marechal Rondon é bastante perigoso. Muita gente aí se arrisca por aqui. A gente sabe que tem um bairro aqui próximo, mas aqui não tem passarela. Então, pedestres, ciclistas se arriscam. No tempo que a gente estava aqui, a gente flagrou algumas pessoas tentando atravessar a pista. É bastante perigoso. O acidente foi durante a noite, a visibilidade é baixa, não dá para ver se está vindo carro passando em alguns momentos. Então, é preciso prestar mais atenção, né, Casa Grande, antes de fazer uma travessia tão arriscada como essa. Exatamente, porque o carro que está vindo, às vezes, vem na velocidade, média de velocidade nesse trecho, se eu não me engano. Michelle, me corrija se eu estiver errado. Acho que é de 110 km por hora, ou se não, no trecho urbano de 80. Independentemente das duas velocidades, pessoal, é muito complicado. Não tem o tempo de reação. Quando você está à noite e verifica um ciclista na frente, você não consegue frear tempo sem atingir raras as exceções que isso acontece. Por isso, a recomendação que a Michelle falou, vai atravessar, tem que tomar cuidado, pessoal. Procure realmente uma passarela, algum trecho de retorno. Se não tiver, só atravessa realmente quando tiver certeza plena de que não tem nenhum automóvel vindo. Porque naquela fração de segundo do acho, vou atravessar o que eu acho que dá. Esse acho pode ser fatal. Obrigado pela participação, Michelle. Bom dia para você.